Brasil passa dos 4 milhões de casos de Covid-19 O Brasil passou dos 4 milhões de casos de Covid-19 nesta quarta-feira, 2, segundo os dados atualizados do Consórcio de Veículos de Imprensa. As Secretarias Estaduais de Saúde registraram 1.218 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, desde o começo da pandemia, foram 123.899. Já em relação ao número de casos, foram registrados 48.632 novos, totalizando 4 milhões e 1.422 brasileiros infectados. A Covid foi diagnosticada no Brasil pela primeira vez no dia 26 de fevereiro. Chegamos a 1 milhão de casos em junho, a 2 milhões em julho, e a 3 milhões no começo de agosto, 25 dias depois, passamos dos 4 milhões de casos. A média móvel de mortes está, nesta quarta, em 878 óbitos, uma queda de 10% em relação à média de 14 dias atrás. A média diária de novos casos é de 39.917, uma alta de 1% em relação à média de 14 dias atrás. Quatro estados estão com a média de mortes em alta, Amapá, Amazonas, Rondônia e Tocantins. O Amazonas registrou um número bem grande de óbitos em 24 horas, 158. O estado estava ontem em queda e pulou direto para alta, o governo está revisando mortes que ocorreram no começo da pandemia e os registros só estão aparecendo agora. 13 estados aparecem com estabilidade, por que não registrar uma variação maior de 15% na média móvel para mais ou para menos? 9 estados, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Roraima, Ceará, Maranhão, Pernambuco e Piauí. 9 estados e o DF estão com redução na média diária de mortes, Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais, Distrito Federal, Acre, Alagoas, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe. Veja o mapa detalhado de seu estado Letys Blockades. Ui?